Fora de casa, o Vitória pulou na frente do Tombense com o Ellington Ney, que fez boa jogada individual e soltou a canhota. No início do segundo tempo, a bola bateu na mão de Roger Carvalho. Com a ajuda do VAR, o árbitro marcou o pênalti e expulsou o zagueiro, que já tinha cartão amarelo. Trelli se encarregou da cobrança, 2 a 0. O Tombense ainda diminuiu neste belo chute de Marcelinho, mas ficou nisso. 2 a 1, Vitória, líder isolado da Série B. Em segundo lugar, com um jogo a menos, está o Vila Nova, que venceu a Chapecoense fora de casa graças a um gol aos 48 do segundo tempo. Matheus Souza foi o herói do time visitante. A Chape está em 16º, à beira da zona do rebaixamento. Já o Ceará teve uma vitória ainda mais tranquila diante do Atlético Goianiense. Vitor Gabriel abriu a conta no primeiro tempo. Depois do intervalo, Eric e Guilherme Castilho, de pênalti, definiram a parada. 3 a 0, Ceará, agora em sexto na tabela. O dragão que não vence a cinco jogos está em nono. O que é 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 o que Obrigado.